Diego, perdido na noite Vamos nessa aí, aí garoto Terceiro LP, 5 milhões de cópias Já vendida Falta o filme Trago no pensamento aquela linda noite De sonhos, de loucuras, de amor e prazer Entre sussurros, carícias e abraços quentes Na força do desejo me demora você Não importava o futuro nem imaginava Que de repente eu pudesse me apaixonar Mas aconteceu o que não esperava Como nasceu em mim e não pude evitar Da sua pele morena eu sinto saudade E dos seus olhos negros nunca me esqueci Me lembro dos momentos de felicidade Que foram os mais lindos que já vive Da sua pele morena eu sinto saudade Aquela linda noite eu quero reviver O amor que estou sentindo é amor de verdade Morena, eu te adoro, eu amo você Diego, perdido na noite De Sevilha para o perdido, coitado Não importava o futuro nem imaginava Que de repente eu pudesse me apaixonar Mas aconteceu o que não esperava O amor nasceu em mim e não pude evitar Da sua pele morena Da sua pele morena eu sinto saudade Morena, eu te adoro, eu te adoro Morena, eu te adoro, eu amo você Da sua pele morena eu sinto saudade E dos seus olhos negros nunca me esqueci Diego, perdido na noite Chego em casa tão cansado Quero ver você Foi um dia tão difícil E eu me aborreci Tomo um banho, fecho os olhos Um drink Quero apenas esquecer Vou procurar mudar Ai garoto, não é fácil não, meu Verdade, meu Fala a verdade, minha senhora Minha senhora Você agrada muito a mulher com mais de 30, Diego? É, eu acho que... Você prefere mais de 30 ou menos de 30? É, no meio É isso, olha, ele prefere... Espanhol é uma raça... Ó, ô meu Diretamente de Sevilla, então Parabéns mesmo Você me deu uma cacetada no primeiro de peso O segundo também foi uma verdade, né? Graças a Deus Esse terceiro já sai com 200, 300 mil cópias Se Deus quiser Você tem que ver um dia com o conjunto Não se fala mais agora É a banda agora É, certo Então traz sua banda e faz um negócio aqui Eu vou realmente, prometo que da próxima vez que eu vir aqui Teve a honra de ser... E eu prometo que o programa vai estar bem melhor Na próxima vez também Obrigado, meu anoto Valeu, Diego